Olá capitão e capitã! Eu sou o Marcio do Grupo Bom Barco e estou aqui em Ubatuba hoje, mais conhecido aqui nessa área como a Ilha Anchieta, a Ilha do Presídio. Mas esse lugar é super bonito e é o cenário ideal para a gente fazer a NX50 Invictus. Se você quiser conhecer mais detalhes, a gente gravou desde a fundação até agora, recentemente, toda a história do estaleiro, a parte de fabricação do barco então, vai ser bom para você conhecer mais um pouco desse estaleiro. Mas hoje a gente vai falar da NX50 Invictus, é o único barco da categoria que junta todas essas qualidades aqui em uma lancha só. E que a gente tem uma sala principal na ponta aqui da proa, um solário para muitas pessoas, o hardtop e a cabine, o que facilita muito para você sair em qualquer condição de mar, pode ser frio, pode ser chuva, pode estar calor, que a gente tem várias áreas no barco. Vamos conhecer agora a NX50 Invictus no Raio X Bom Barco. Vou falar um pouco então aqui do design, ó. Se você pegar todas as lanchas NX que eu venho fazendo os Raio X e tem todas aí no nosso canal do YouTube, você vai ver que ela segue uma característica das lanchas NX. Essa como ela é maior, ela seguiu da 40, aquela parte mais de trás, vai começar essa parte do hardtop aqui, né? Ela é uma cor diferente, mas ela segue a parte de trás com aquela saída um pouco e a parte da saída de ar em preto em todas as lanchas. Também é muito parecida. Isso é legal, porque dá uma característica e uma personalidade para a lancha. Outra coisa também é essa janela mais embaixo do casco, que ela é um pouco triangular, que também veio das lanchas menores e aí herdou aqui a lancha maior. O design arrojado, esportivo, as grandes janelas desse barco marcam muito a esportividade e o uso também dá uma utilidade muito boa. Além da visibilidade e do design, a gente tem um conforto interno muito bacana. E a proa também bem lançada, com a janela afinando um pouco, vai fortalecer essa esportividade e quando ela está navegando, fica muito bonito o barco. Vamos lá para a popa agora. Você consegue andar pelo barco sem nenhum obstáculo. O barco tem bastante espaço e aí a gente chega na popa por dentro do barco, lá da proa até aqui, com muita segurança. A gente tem dois metros de comprimento, quase quatro metros de largura. Essa plataforma submergível aqui, com três degraus. Então fica muito confortável você descer. A gente pode colocar o bote aqui atrás também e a escada de popa com abertura, com esses dois pegamãos. Todas as lances NX também tem, isso é muito legal para você subir no barco. Os cunhos laterais, mas vou dar destaque, estão ao espaço gourmet. Ele fica numa altura bacana para a gente utilizar e muito próximo à água. Como tem muita gente, ele é muito espaçoso, muito grande, a gente tem duas grelhas nessa área, uma tábua, uma lixeira, a pia, também uma pia bem grande e uma geleira. Essa geleira também é bem grande com acabamento em madeira, a madeira teca, ela vai dando esse requinte maior no barco. E um grande paiol embaixo, para guardar todas as defensas e tudo que você precisa. Uma coisa legal que adaptaram nesse barco, colocaram nesse barco, é chuveiro, ó. Esse chuveiro de popa, ele é muito legal. Porque você sai da água e você se molha aqui como um chuveiro, em vez de ficar com a chuveirinha. Mas se você quiser utilizar o chuveirinho, você pode ter um outro chuveiro também no costado. E os cunhos, ó, são dois cunhos e um pega-mão na entrada. E aí você tem uma área, é a área mais gostosa, assim, que eu gosto de ficar, porque aqui que tá a brincadeira. Agora vamos aqui, ó, pro cockpit. Tá gostando? Então dá aquele like, você ajuda bastante o canal. E se inscreve pra gente continuar fazendo esse tipo de informação pra você. Você, você sobe três degraus, você tem acesso à extensão do cockpit. E apesar de ela estar em um lugar aberto, ela tem bastante conforto e privacidade até, né. A parte, essa parte que sai, ó, ela protege os dois lados do casco e me deixa uma área mais reservada, embora aberta, mais coberta. Esse banco em L, mais esse, tem um outro banco que, E essa área você tá confraternizando com as pessoas que estão na popa, mais na popa. Você pode fazer uma refeição aqui com uma mesa bem grande, com um bom acalamento e bonita. E confortável. O estofado, ele é bem bonito também, ó. Preparado pra aguentar as condições de interpéries, né. Porque ele é um produto específico pra isso. E gostoso de sentar. A parte da iluminação, você vai ver em todo o barco também. Dá um requinte maior pro barco, ó. Então ele segue essas, os LEDs. Além de dar mais conforto pro barco, ele deixa bem mais bonito. Ó, levantando essa parte do estofado, tem uma cabine do marinheiro bem grande, com uma saída de ar-condicionado e banheiro. Os banheiros estão aqui também. E aí você entra na parte mais abrigada. Mas como o hardtop, ele é bem grande, e a gente tem uma grande janela, que dá essa visão 360 mesmo, você consegue ter um ambiente muito próximo à água, confortável, bem espaçoso, com 4 metros e 10 de boca. E a circulação também, ó, ela é bem boa. Então você tem o melhor disso, né, de um barco abrigado. Você pode fechar toda essa porta. Então a gente tem ar-condicionado aqui dentro. Abre. Você tem uma grande área integrada, como uma varanda gourmet. E aí, essa parte da cozinha, da bancada desse espaço gourmet mesmo. Se eu abro, pego essa porta toda e jogo pra lá, esse espaço gourmet, ele fica voltado pra área externa, como se fosse em casa mesmo. Então você tem uma cozinha, pra quem gosta de cozinhar. Eu, por exemplo, gosto, ó. Você tá aqui cozinhando, pessoal, conversando aqui, conversando com essa turma daqui, e servindo os dois lados. Tem uma geleira, os portas, objetos, tomada 220 volts. Uma bancada em core ou branca, pra escorrer a água, também pra cá. Grande, bacana de se utilizar. Mais uns porta-objetos desse lado. E todos os equipamentos aqui embaixo. Geladeira, forno elétrico, armários, gaveteiros. Tem muitos compartimentos pra você ir colocando os objetos. Mais um armário. Banco em L. Confortável também. Olha essa visão aqui, da Ilha Anchieta, daqui dentro do barco, né? Então você... Essa integração é muito boa. Todo painel elétrico do barco tá no meio do barco. Isso é legal também, porque você pode acionar, ele não precisa descer pra cabine. Ele tá bem no meio. Nessa área aqui é uma área mais de serviço também, digamos. Lembrando que eu tenho uma televisão, que aperta o botão, ela sobe daqui, ó. Sobe toda. Aqui, preparando alimento, olhando essa vista aqui, até cuidando da sua cozinha e ter toda essa vista 360 é muito agradável. Um barco que ele cruza toda a parte de iluminação e a ventilação também. Janela aos dois lados, na frente, atrás e em cima. Esse barco, ele tem uma passagem lateral bem pequena pra uso de serviço mesmo. E aí você valoriza a parte interna do barco. Você consegue andar por fora, mais pra parte de serviço, mas você tem um espaço que ocupa toda a boca do barco. Cristaleiras. E a passagem é uma coisa muito importante. Porque eu fecho e abro muito rapidamente com a porta, que abre pra cima, e uma outra porta que me dá segurança aí, que se eu quiser deixar fechado e abrigar essa área. Um costado bem alto, ó. Eu tô navegando com o barco, eu tenho uma área muito utilizável facilmente, né? Porque ele me dá essa opção por essa porta ser interna. O guarda-mancebo fica um pouco pra fora do barco, mas mantendo a segurança, mesmo crianças aqui, eu tenho bastante segurança. E aí eu venho pra proa. O funcionamento dessa proa é assim, a gente tem uma passagem lateral que vai pra área de serviço com duas escadas e um chuveiro com água quente e fria, lá atrás também. E uma área separada pra você sentar e curtir as comidas, as bebidas, aqui com mais conforto, né? Então cabem aqui cinco, seis pessoas tranquilamente. É uma área gostosa de ficar nessa parte aqui, ó. Aí se você vem pra um outro ambiente, você imagina aqui quantos convidados não cabem em toda essa área aqui, ó. O acabamento dos estofados continua da popa e do cockpit ali. Gosto dessa angulação porque eu não fico nem tão deitado e não tão em pé. E eu consigo conversar com as pessoas que estão interagindo aqui e consigo ao mesmo tempo tomar sol também, mais confortável aqui se eu quiser. E aí se eu quiser deitar tudo, eu deito nesse grande solar de proa aqui. Vamos falar aqui agora das cabines. Pra começar, até a cabine, ela fica bem mais embaixo, mas ela é bem integrada com o acesso, né? O acabamento em couro, pega a mão em couro. E a iluminação de toda essa parte, ela entra pras cabines também. O espaço e o pé direito, eles não precisam nem falar, ele é muito grande. E os acabamentos, então olha só, a gente tem uma área mais, essa parte cinza, com essa iluminação em linha vertical. Aí chega aqui na madeira e o acabamento em branco, o laqueado, as portas, com uma maçaneta bonita também. Então o barco, ele tem bastante espaço, dois metros e dez aqui nessa parte de pé direito e vai continuar assim em todo o barco, em todas as áreas. E das áreas, a gente tem a cabine ameianal, que é essa porta logo que você desce e entra, que eu vou mostrar. Tem o banheiro, esse banheiro, ele pode ser convertido então pra cabine de proa, que é essa que eu também vou mostrar. E uma outra cabine aqui, esse barco, lembrando que é pra sete pessoas e aqui a gente tem uma beliche. A decoração de todos os quartos segue o padrão de todo o barco. Aqui então você vai ter uma beliche com vários armários, iluminação e ventilação natural, inclusive com uma gaiuta aqui, uma vigia aqui. Banheiro, então tem uma porta aqui pela cabine de proa. E fica esse banheiro pros dois lados, legal. Então a altura a mesma coisa. O teto, ele é até revestido com um couro branco, é aquele tipo de chuveiro que cai e sai direto do teto também. Tem um vaso sanitário, box fechado em acrílico, um barco de cinquenta pés, um barco de quase cinco milhões de reais. A gente já tem uns acabamentos bem diferenciados, né? Bastante espelho, pia em core, um armário. O detalhe de refinamento, de acabamento das coisas estão bem legais, inox, patrílico. Então ficou espaçoso, elegante, iluminação natural também e artificial aqui, sempre seguindo esse padrão de iluminação do barco. Aí eu saio pelo banheiro e eu tenho uma cabine de proa. Essa é uma cabine bem bacana também, gosto bastante dela. E tem bastante espaço, ó, armários do lado, aqui em cima e esses porta-objetos, né? Então você tem o controle do ar-condicionado, iluminação, iluminação de cabeceira. Essa cama, ela tem um e noventa por um e sessenta. Ela é bem grande, cabe duas pessoas também, bem tranquilo aqui. E o acabamento continua, como eu falei, então dessa mesma configuração de decoração. Então, madeira, um revestimento branco nesse caso, televisão, aí a madeira de novo, toda a parte aqui ela é revestida, às vezes com um pouco, um tecido mais estofado, um tecido mais liso, mais sólido. Então vamos aqui, ó, cabine meia-anal. Logo na entrada eu tenho um grande banheiro, uma porta de correr. Vamos aos espaços, né? Esse box, ele é maior. O acabamento continua o mesmo, piso em madeira teca, tem um banco também em madeira teca, que me dá uma cast, esse ambiente, pastilha e bastante iluminação. Aquela iluminação, aquelas grandes janelas lá de fora, vem refletindo na iluminação aqui. Mas olha como é que é a iluminação do barco também, ó. Segue os padrões de linhas horizontais e verticais distribuídas e dá uma grande iluminação, isso é bom. Continuo com a altura bem alta, box fechado, acabamento inox e acrílico, pia em córion, branco e com a combinação de madeira. Um espaço legal para usar o vaso sanitário, lixo, saída de ar-condicionado aqui no banheiro também, com acabamento da NX, mais armário em cima e embaixo. Continuo com dois degraus e aqui a altura, ó. Tem um barco de 50 pés, esse barco tem encostado bem alto, ele possibilita 1,80m aqui nessa parte de baixo, o que é bem difícil. Iluminação embaixo, ó, no rodapé, bastante armário, gaveteiro em todo o barco. Muitos armários a bom bordo do barco, ó. Olha quanto armário que a gente tem em uma grande bancada para colocar todos os nossos materiais ali, quando a gente chegar no barco e descarregar as coisas. Armar mais armários. E esse sofá, muito, é confortável, né? Aqui é realmente uma suíte bem confortável e bem bonita. Esse trabalho de decoração, ó, com vidro, eu valorizo bastante com revestimentos diferentes, como se fosse um acabamento bem requintado mesmo, refinado. Aquela iluminação, continuo falando da iluminação natural. É um edificiel bem bonita e é natural por todo o barco e muito valorizada. Essa cama, ela tem 1,40m por 2m de comprimento. É uma cama bem confortável e fica num espaço legal do barco. Essa cama meia-nal, por ela ser um pouco mais abaixo e essa área tá no meio do barco, é a área mais confortável. E a decoração, eles capricharam bastante. Inclusive, tem um espelho, como a televisão, ela fica atrás do espelho, né? Dá uma impressão de uma tela só, bem plana aqui e fica bem bonito. Agora, vamos conhecer a casa de máquinas e depois a gente vem aqui para o posto de comando e navegação. E aí, aqui na casa de máquinas, ó, dois motores IPS 650 D6 da Volvo Penta. O IPS é a rabeta que ela fica mais no meio do barco e ela é voltada para frente, os hélice. Então, você tem um centro de rotação, tem alguns benefícios, que também tem vídeo no nosso canal sobre isso. E você tem a possibilidade de colocar ainda centro rabeta, com a rabeta, e ainda o hélice de superfície. Você tem algumas opções de motorização e a parte de propulsão nesse barco. O tanque de combustível é em inox. A parte elétrica, ela tá muito bem organizada e identificada com disjuntores automáticos. Bastante tecnologia aqui nesse barco, equipamentos bacanas também. Tá muito bem organizado, cabos estranhados. A parte de espaço, né, gerador de um lado, bateria, equilibrando um peso. Os blowers, dá uma ventilada aqui a mais na casa de máquinas. Todos os equipamentos estão bem acomodados aqui. E aí, o isolamento térmico e acústico. Esse tipo de motorização e a variedade de propulsão possibilita o barco chegar em mares, em águas, com baixo calado. Porque aí você cala menos, o barco tem menos calado de água. Isso é muito bom. E aí, vamos pro cockpit. O legal aqui, além das duas posições de pilotagem, assim, assim, em pé, eu também consigo ir um pouco mais pra frente. Ela se adapta a qualquer tamanho. Tenho esse suporte de pé também que posso levantar, abaixar. Cabe em duas pessoas aqui, tranquilo. E é confortável esse banco. E o design dele ficou muito interessante. Ficou encorpado, pega toda uma grande área. Essa cor também é o cinza, mas chumbo. E os acabamentos que a NX vem colocando. A parte cromada e iluminada, ó. Porta-copos personalizado. NX personalizado. 50 aqui personalizado. Esse painel, que vão os dois GPS e controle da Volvo Penta inclinado. Essa cor me dá uma boa visibilidade. Aí, as botoeiras todas, desse lado do meu esquerdo. E o controle dos flaps e a ignição do motor. Volante. Posso regular o volante aqui embaixo. Acelerador joystick. E os comandos de ar-condicionado, gerador e rádio. Desse lado também, eu tenho acionamento de extintor a longa distância na casa de máquinas. Equipamento de segurança que eu posso acionar aqui, direto na casa de máquinas. E mais um disjuntor. Som de rádio e um compartimento. Pra gente colocar os nossos objetos. Carregador de celular também, por indução. Acabamento em couro. É isso aí. Vamos agora pra navegação e ver esse barco em ação. Vamos agora pra navegação e ver esse barco em ação. Vamos agora pra navegação e ver esse barco em ação. Vamos agora pra navegação e ver esse barco em ação. Então é isso aí, gostou da navegação A gente pegou um mar bem tranquilo hoje aqui em Batuba Liso e limpo, bem gostoso de navegar E a Lancha, ela responde muito rápido Embora ela seja grande, com esses dois motores da Volvo A Volvo tem que entregar mais torque no começo Então você tem uma saída boa, um tempo de planeio bom Uma navegação bem confortável E a Lancha é muito segura Até assim, a visibilidade é muito boa Você está navegando, fazendo curva, está todos os lados É muito boa Aqui a gente não tem muita necessidade de chegar a altas velocidades Mas é mais uma navegação com conforto mesmo E que dê segurança nas curvas, em onda Em condições de mar, mais com vento E ela é bem tranquila com isso Quando você estiver olhando a navegação É importante notar o barco no desempenho na curva Se ele faz as curvas fechadas e com segurança Se ele não sai muito também E se você consegue, ele não aderna muito também Para um lado, ele não deita muito para um lado Porque aí você consegue perceber realmente Na mão aqui, a navegação Se ela vai te dar uma segurança na hora de navegação E confortável também Então vê o barco aterrissando na onda Quando eu estou cortando Quando eu estou fazendo as curvas Passando a onda do outro barco E não se esqueça de deixar a sua inscrição aí Que é muito bom para a gente Se você estiver gostando desse canal Dá aquela curtida e compartilha Se você tem alguém que gosta de barco também É isso aí então Mais informações e outras lanças Acesse o site www.bombarco.com.br Te vejo aqui no mar Transcrição e Legendas Pedro Negri